Ó, repertório novo do Ribardo, Empinadinha Ela fica de quatro, mão no jubelinho com a mão na cabeça descendo Empinadinha, empinadinha, empina, empina, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Combina abusados, combina perdição Empinadinha, empina, empinadinha Diago Laris, beijo Ribardo, Ana Laris Ó, repertório novo nosso, a gente tá lançando hoje aqui No Farra Vip, não deu tempo de lançar ontem Repertório novo, Empinadinha Renan, Budagueta, Rafinha, empinadinha A melhor suinheira do Piauí, ganguecia, negão Casa dos impostos, cana, calanches E é uma conferência É tudo posto, presente, alô, íntalo O Henrique, vai só Senta, a novinha quica A novinha centa A novinha quica A novinha, e a Belga A novinha centa Empinadinha com a mão no joelho e o dedo na boquinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Repinadinha, repinadinha Ex-ovo acessório, joga bem honrosa Repinadinha, repinadinha Repinadinha, repinadinha Repinadinha Deixa aí, deixa aí A novinha senta, a novinha Açaí, planta e chamou pra mim A novinha, querida Ela fica de quarto, repinadinha Com a mão no joelho, o dedo na boquinha Repinadinha, repinadinha Vai Pedro Repinadinha, repina, repina Repinadinha, repinadinha Alô Rodrigo, vinte com meu lanche Eee, é um show, é um show Repinadinha, repinadinha Repina, repina, repinadinha Ela fica de quarto, repinadinha Com a mão no joelho, o dedo na boquinha Repinadinha, repinadinha Eee, é um show, é um show, é um show É perdoa o gol do Imbardo Pula swing Jogo é cedeu Paredão do porquinho da lojão Fevo em portão O dia vai ser bom O dia vai ser lindo Minha conta bancária Tá só subindo E não tem nada de ver Só não sou meu Loulou 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 Viola 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 O dia vai ser bom O dia vai ser lindo Minha conta bancária Tá só subindo O dia vai ser bom, o dia vai ser lindo É a conta bancária As novinhas ficam loucas e vão até embaixo Senta caralho, aí, vem aqui Senta caralho, senta caralho Senta aqui, senta aqui, senta caralho Senta, senta, senta Tão junto, senta ali Bora aí, cala o quebra aí Lá, 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 lá Senta O dia vai ser bom, o dia vai ser lindo Minha conta bancária, tá só subindo Minha conta bancária, vem cachorro Vão descendo até embaixo Senta caralho, bora aí Comida abusada Senta caralho, senta caralho Senta aqui, senta aqui, senta caralho Repertório do Ricardo As novinhas ficam loucas e vão até embaixo Senta caralho, senta caralho Senta aqui, senta caralho Senta caralho Senta caralho Senta aqui, senta aqui, senta caralho Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Ela diz que senta Ela diz que senta Em câmera lenta Quero ver se aguenta E a Ria Sabulares Ela diz que senta Vão me dar os lados Em câmera lenta Vá, 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 vá Senta, rapeta, senta, rapeta Pé dos outros Senta, rapeta, senta, rapeta Vai do centro, vai do centro Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, rapeta, senta Leozinho, sentias Senta, senta Senta, senta Senta, senta A ideia aqui Império Grifelão, Lucas Emanuel A melhor swingueira do Rio Ela diz que senta Em câmera lenta Josué, Josué, sentias Ela diz que senta Caixa dos importes Senta, sentias Senta, sentias É frijão, aluxo aqui Senta 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 Senta, rapeta, sentias Parabéns Solta Solta Senta 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 Nelson Pitbull 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 Josué, setias Jovem, setias As gravações Alô, tênis Tor Gol 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 Solta Alô, tênis Sou jogador de futebol, Budeguito E a louco, Vinícius, Casa dos Importes, Família Luzados, Teto do Poço, Presidente, Aidek, Aidek. Sou um jogador de futebol, eu faço golaço, meto uma, meto duas, meto três, eu meto de quatro. Jogador de futebol, eu faço golaço, encaixou divulgações, cê é paredão, vai, 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 imagina eu ver tempos de quatro, imagina eu ver tempos de quatro, imagina eu ver tempos de quatro. Arredando o porquim para alojão, truqueu e porcão, imagina eu ver tempos de quatro, imagina eu ver tempos de quatro. Restaurante, pizzaria, morrinho, imagina... Vem Chico, meu lanche! Sou um jogador de futebol, eu faço golaço, meto uma, meto duas, meto três, eu meto jogador de futebol Imagina eu metendo de quatro, até eu sou pagodão Imagina, imagina Imagina eu metendo de quatro, imagina eu metendo de quatro Uma swing, uma swing Imagina eu metendo de quatro, até eu sou pagador de futebol, até eu sou pagador de futebol Imagina eu metendo de quatro, até eu sou pagador de futebol Um, dois, três, eu metendo de futebol Um, dois, três, eu metendo de quatro, até eu sou pagador de futebol Vem na minha casa por favor Hoje aqui, a gente vai assistir Met, 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 met Hoje aqui, met, 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 met Met, 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 met E aí, o meu abdhh Esse são os acessórios Isso aqui, e aí, acessórios Um, dois, um, dois, três e Hoje é dia de votar sem machucar Alô, Nicolas, quebra aí Hoje a família te rasga De votar De votar, de votar Um, dois, dois De votar, de votar De votar sem machucar Hoje é dia de votar sem machucar De votar, de votar, de votar Hoje é dia de votar sem machucar De votar, de votar, de votar Sem machucar De votar, de votar, de votar De votar, de votar, de votar Vamos, Suíte! Fica com a indireta Acha que eu tô ligando Quando tu vem com a indireta A tua amiga tá sentando Fica com a indireta Acha que eu tô ligando Quando tu vem com a indireta A tua amiga tá sentando 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 Longe de CPS Tua amiga tá sentando 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 A tua amiga tá sentando 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 A tua amiga tá sentando 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 Rafael! Bota no repertório, Leozinho Fica postando indireta, acha que eu tô ligando Quando tu vem com indireta, a tua amiga tá sentando Fica postando indireta, acha que eu tô ligando Quando tu vem com indireta, a tua amiga tá sentando Sentando, sentando, sentando A tua amiga tá sentando Sentando, sentando E é celular, hein Sentando, sentando Clown de Cedês Clown de Cedês Jovem Cedês Jovem Cedês Leozinho, Cedês, quatro gravações Casa dos Importes Canecao Lachis Canecao Lachis Açaí, cano e xamortenilo Canecao Lachis E a conveniência Perto do posto presidente Império Cedês Lucas Emanuel Onde se vê as Bebentes Restaurante Pizzaria Morrinho